Música Ah, correr. Os gregos já tinham transformado isso em esporte olímpico desde 776 a.C. Com o passar dos séculos, o atletismo ganhou novas formas e modalidades. Algumas pessoas, como vocês podem ver, têm alguma dificuldade para atingir altas velocidades. Esse cara que acabou de passar por aqui é o Denilson e ele não anda fazem oito anos. Será que isso é mesmo uma grande dificuldade para ele conseguir correr? Denilson já praticou vários esportes. Canoagem, basquete, natação, rugby. Mas é no atletismo que ele encontra seu fascínio. Quer ser um dos mais de 300 atletas a disputar uma medalha paraolímpica no Rio de Janeiro em 2016. Tudo é difícil, né? Então, tanto para um atleta andante ou cadeirante, a questão de patrocínio, a questão de apoio, incentivo ao esporte, isso é tudo, de todos os lados é difícil. Eu não tenho uma cadeira própria, entendeu? Então, eu estou correndo atrás disso aí. A cadeira, o valor é bem significativo, né? Que realmente não condiz. Então, para participar e poder treinar, eu estou treinando com essa cadeira aqui que a gente fabricou mesmo. É bem caseira, bem artesanal. E eu tenho aquele negócio. Claro que a minha chance de participar agora das Olimpíadas de 2016 é bem mínima. Mas não tenho problema com isso, não. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver gente apoiando e tudo, eu vou buscar o objetivo. Não me interessa. Vem Japão. Então, se não tiver Rio 2016, vai ser Japão, vai ser qualquer outro lugar aí também. É aquele negócio da superação própria, né? Chegar e dizer assim, não, eu posso, eu consigo e vamos lá. Vamos procurar os meios ali que com certeza a gente consegue praticar, né? Então, a gente já vem provando aí, praticando em outros esportes, outras modalidades aí também. E, claro, o maior objetivo também é incentivar outras pessoas à prática da modalidade, né? Mas toda essa perseverança não seria de nada se não fosse a Roberta, que treina o Denilson na linha dura já faz em cinco anos. É, realmente a parte de estudo é realmente grande, né? Que tem que estar se dedicando porque é um público diferenciado, com características diferenciadas também, né? Tem muitas peculiaridades dentro da área, que é bom tu estar sempre se informando, se renovando. Mas é uma área, assim, ó, que te dá uma, posso dizer assim, uma satisfação muito grande a trabalhar, pela superação que eles mostram, né? Uma motivação para quem está trabalhando, dever eles evoluindo a cada dia, né? Realmente é uma satisfação muito grande. Formada pelo Centro de Educação Física e de Esportes da UFSM, Roberta usa o espaço do Centro de Eventos da Universidade para treinar Denilson. A Universidade é um espaço no uso da comunidade, né? Então, para nós, assim, caiu muito bem. Estamos usando o espaço da Universidade, tendo essa possibilidade de estar vivendo aqui dentro, junto com profissionais. Então, é uma soma, né? A Universidade para com a comunidade.